Fala galera, estamos aqui para fazer a noite 4 E mostrar a vocês como é fácil essa coisinha aqui Tudo que é necessário é seguir essa direção Ah, Kitty, você já fez um vídeo assim? Eu não estou com muito tempo agora para ficar reclamando com um hater Então, depois falamos sobre isso Haha, eu consegui dessa vez Enfim, é, só temos que ficar aqui durante um tempinho Até que os animatronics comecem a aparecer Então que eles apareçam Enquanto isso, estamos aqui com o Drovan Que também é muito fã de FNAF E a gente? Passe no canal dele e também no canal dos amiguinhos E como pode notar, já apareceram animatronics para tentar nos matar Olha que legal, gente Ah, os aliados aqui são Hornedots Tem o Vec também, mas o Vec mal produz conteúdo É E assim que se passa a noite, galera A noite 4 Ah, é porque nem a 5 Porque eu errei o monitor É Errar o monitor é uma coisa bem comum Você não sabe de qual o monitor é o certo Mas é assim que se passa É bem simples, não é, Xion? Total Pelo que eu sei, o Rony vai fazer Não, o Dots vai fazer uma Série baseada Nesse FNAF Só para zoar Então, por que eu não pego a ideia também, né? Aliás, eu já postei um vídeo Aham, eu já postei um vídeo, pessoal, hoje Da atualização do Portas Eu gostei Portasão do Chave Eu gostei da atualização É muito boa Enquanto isso, temos um coelho filha da puta aqui E outro coelho filha da puta lá Quantos coelho filha da puta precisamos? Nenhum Essa grande homenagem à FNAF é uma ótima homenagem Eu sinto que eu estou no meio de um circo Ah, e pessoal, por favor, se inscrevam É uma boa ideia também Ajuda bastante na hora de comunicar as pessoas sobre o canal Ajudar na Q3D Publicar histórias do Capitão Calabresa É, provavelmente o Capitão Calabresa estaria neste local aqui, né? Só que não É Eu acho que ele estaria lá comendo pizza de Calabresa Obviamente, é o que ele estaria comendo E não me ofereçam Aham O local aqui está interessantemente cheio de robôs Robôs do mal Que fazem coisas do mal Aliás, pessoal A grande piada Quem é o personagem mais maligno de Bob Esponja? Plankton Não, Plankton não Porque ele é um Plankton Não, não é Sabe? Quando aparecer que eu fiquei por 5 horas aqui Eu falo quem é o personagem mais maligno de Bob Esponja Mas antes de um like Se inscrevam Compartilhem Porque estamos passando esta noite Aqui No modo samba Aqui Samba E samba E samba E samba Todo mundo sambando com animatronic Vai lá Dançando com robô E samba Ai, que delícia Em alguns segundos vamos descobrir quem é o personagem mais maligno de Bob Esponja E a resposta é É o Gary É, mas o que é Gary? Porque ele é do Você sempre se esquece dessa Que o Gary é do Mas do mal que esses bichos aqui Que estão em posição de Mortal Kombat Um contra o outro Tipo assim We're all doing Fight Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Aliás, engraçado que está escrito aqui Não deu pra ler Mas depois podemos ler Vamos procurar aqui A noite certa Essa aqui é a noite certa Se não for a gente sai Não Não é a noite certa Não é a noite certa Corre caralho Agora a noite 5 pessoal E o que está escrito aqui é Frank disse Trabalhe rápido Os lords da pizza Vão te matar E eu sou pizza amância E não vou pagar nada Você não comprou a classe ainda Eu sou É só uma bromance Para comprar a skin Pizza amância Eu tenho uma skin Você vai ter duas se comprar Sim, eu tenho Curse waver Eu tenho Boa noite Continuando o vídeo Não, é só ele conhecer Aqui Como cuidar do forno Mantenha o forno Em temperaturas altas Aviso Sempre diga aos consumidores Qualidade dos nossos ingredientes Avoid putting Ah tá Evite colocar crianças muito grandes No forno Lembre-se Lembre-se Você tem dedos Na porta do forno Você tem 10 dedos E a porta do forno E o Teu oven door Porta do forno É Que é Um ou dois Teu lords da pizza É Os lords da pizza São São Eles nunca esquecem São ingativos Não Cruze Com eles Não Espera Don't cruise Or else É Não cruze com eles Ou então É Eu acho que Eu não quero mais uma pita desse lugar É Tipo Evite colocar crianças mais Maiores que o normal É Eu não quero não Mais não Tipo Ai Nos meus vídeos A parte 1 desse vídeo Foi postada comigo Fazendo a noite 1 e 2 E essa aqui é a noite 4 e 5 E sim Dá pra fazer uma série com isso Mas não Não terá graça Porque todo mundo tem que ficar em cima da caixinha Nesse momento eu não quero nenhuma pizza desse lugar Eu quero uma batatinha frita Da Stacks Da Uma Chips Sabor Creme Azedo E cebola Que vocês já me viram comendo em 3 vídeos E sabem que eu sou viciado em batata frita Tem um rechadinho balduco também Pois é Este jogo está fácil Por que você não pula lá Kit E começa a correr do matronics Amigo Se eu pular aqui Eu estou ferrado Eles não vão sair daqui Isso é um bug mesmo Eu estou me aproveitando de um treco que os desenvolvedores colocaram Se você não aproveita Ah e Um pequeno recado pra você Dots Se você for fazer isso Saiba que eu estarei assistindo você falhando Milhões de vezes Se não usar essa dica Porque você vai morrer muito pra isso Ah você vai E eu adoro ver mortes Porque eu sou A deusa da morte É queridinho Você não sabe Mas eu comando tudo aqui Eu sou A morte Isso aqui é pra tirar o FK Você não sabe queridinho Mas eu vou estar a ver a morte das pessoas nos jogos Porque assim eu ganho mesmo a alma Mas eu sei que você não vai morrer tanto Dots Eu confio em você Sei que tu tem habilidade Sei que tu manda bem E um desafio pra você Dots Passar disso Sem usar o bug da caixinha Ah now You see So have word To change to me And this is so wonderful I now Three there So have now On this there And this is so wonderful Wake ups So weeeeeee Finally it's gonna be all So Wake ups Are feeling não sensatios Is there bound to be On theion Exhibitations Everytime You see All it all For every situation Everything Everytime You live aloud to me Live aloud to me Live aloud to me Leave alone me É, vai demorar um pouquinho Para virar O aviso que mudou a noite Será? Dois segundos? Fechou E fechamos todas as noites Com o Frederico aqui Aqui temos as recompensas Que não são muito boas Ou se só, tipo Aqui tem recompensa, bro Tá Eu preciso Pagar com a moeda do jogo Que foi, cara Um treco que é feio pra caralho É feio Tipo, veja isso É uma Flursuit rasgada Literalmente Ou pra quem conheceu Um nome diferenciado Kemono Aí você tem esse treco Como seu pet Tenho medo que esse treco Dê defeito Por isso que eu confio no meu alminho Bem Foi divertido Na realidade Essa merda aqui É mais É, como eu posso dizer É meio Estranha Tipo Olha o original Do aqui Do meu lado O Frank Eu sei Mas Não é muito interessante Falar sobre ele Até o próximo vídeo E se inscreve no canal Tudo Tudo